Como é que é, malta? Bem-vindos aqui a mais um vídeo dos Cast Coppers, aqui de John Copper. Mas para variar um bocadinho, temos aqui na intro uma gameplay do Pedro Copper, o outro Cast Copper. Que para quem não conhece o canal, pronto, somos dois, não é? O canal pertence aos dois. Bem, mas relativamente aqui ao vídeo de hoje, temos aí grandes kills, temos estado a curtir e a fazer os vídeos com o resto da malta. Temos aí pessoas novas e tudo, alguns que são repetentes outra vez. Epá, aí está a ser engraçado. Espero que tenham curtido tanto como nós estamos a curtir fazer os vídeos. Hoje as kills, tem umas kills boas, pá, mas tem no final uma das melhores reações que eu vi ou uma gameplay de sempre. Parece que lhe saiu o Ronaldo num daqueles pacotes do FIFA. Vocês vão ver. Bem, já sabem, partilhem, comentem. Temos quase de chegar aos 300 subscritores, deem uma ajudazinha. Faltam 7 subscritores para chegarmos lá. Bem, ajudem aqui a malta dos Cast Coppers. Daqui Cast Coppers, vou verem não. Faltam 7 subscritores para chegarmos lá. Faltam 7 subscritores para chegar. Faltam 8 subscritores para chegarmos lá. Faltam 8 subscritores para chegarmos lá. Faltam 11 najwarenchever para chegarmos lá. Faltam 11 minutos. That's a kill Hostile down Target down That's a kill Hostile down Target down Hostile in CXD in your ear Hostile in CXD in your ear Hostile in CXD in your ear 한 A desmorrar tu. GANDA KILL MEU DEUS! Sério é para o vídeo é? GANDA KILL MEU! GANDA KILL! GANDA KILL Talvez... Tao . Não tenho tempo que andava para fazer esta kill, mano. Foda-se. Foda-se, estás muito excitado rapaz, calma. Minha mãe, acho que está no vídeo da semana. Não foi melhor que o do mundo, mas já estava a tempo para fazer esta kill, foda-se. Olha, vais passar a frente de toda a gente com isto. Espera ai, estou a gravar. A CIDADE NO BRASIL Smoke, check. UAV, ready for tasking. Charging center.